Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos pra mais um vídeo aqui no canal Stere Diva! Diva bruxinha, porque ela tava brincando de bruxa com a vassoura, tudo bem? Nós tínhamos acabado de tomar banho ali no apartamento, só que não tinha pente, não é mesmo? Então, meu cabelo tava assim, todo embaraçado e eu também tava de pijama. Mas hoje a gente vai ver um filme no cinema, então bora com a gente pra esse vídeo! Vocês vão perceber no vlog que ela não para um minuto, gente. A Giovanna é bem atentadinha. E aí eu tava levando também algumas roupas sujas na minha mão, né, que a gente tinha tomado banho. E agora a gente tava indo seis horas pra vó da Diva. Isso porque a sessão no cinema era sete e dez. Então eu tive que fazer tudo que nem flash, gente, bem rápido. Pentei meu cabelo, coloquei uma roupinha e o look da Diva tava linda, gente, olha isso! Tava uma princesa com essa roupa da Minnie e essa sandalinha rosa. Até que enfim tínhamos entrado no carro e eu passei um óleozinho pra diminuir o frizz do meu cabelo, adiantou bastante. E assim, gente, o pai da Diva tava tentando ir rápido, mas a gente também não pode correr, né? Temos uma criança pequena no carro, tem que se conscientizar. A Diva tava toda empolgada, gente, eu falei que a gente assistiu o filme dos patos. E olha que gracinha, gente, a gente tava indo seis e meia, eu tava super atrasada. E o caminho pra lá é demorado, gente, quarenta minutos. E aí deu uns rolos que atrasou nós mais ainda. Então a gente tava entrando na sala do cinema sete e trinta e cinco. Eu com a minha pipoquinha ali, né, bem de boa. E o pai da Diva tava tentando apertar o pasto que a nossa era a última sala ali. Mas adivinhem, gente, não tinha começado ainda. Isso porque a gente tava, tipo, vinte e cinco minutos atrasados. O tanto que eu fiquei animada, vocês não têm ideia, sério. Eu só fui comendo a pipoca ali, né, antes do filme começar. Olha a minha cara de animação, eu tava mais feliz que a Diva. É um sonho de criança realizada ir no cinema. Com certeza é um dos lugares que eu mais gosto de ir. Eu amo ver animação, gente, apesar de eu ter 22 anos, eu amo. Eu até me emociono, sabe? A criança que tem dentro de mim floresce. E adivinhem quem ficava segurando a pipoca. Isso mesmo, a Diva. Gente, ela é taurina, não tem muito o que dizer, não. Eu só sei que essa menina come e come, viu? E assim, gente, o filme é bem legalzinho. Aconselho vocês a assistir. E aí a gente já tinha terminado, eu gostei bastante. E aí depois nós fomos no banheiro, porque nós tínhamos tomado bastante refri, água. Então a bexiga já tava estourando. E a Diva sempre pede pro pai dela fazer as coisas pra ela. Eu amo esse companheirismo deles. E assim, eu tava impressionada que a Giovana conseguiu ficar quieta no cinema, tá? Porque todas as vezes que a gente veio com ela, ela não prestava atenção. E ela só irritava a gente, a gente acabava não assistindo o filme. Depois que nós saímos do cinema, demos uma passada em uma livraria. Eu ia comprar até um livro pra ela, mas ela não parava um minuto, gente. Então eu desisti. Então ela me pediu pra comer um hambúrguer, porque ela queria ganhar um presentinho daqueles do McLunch Feliz. E ela escolheu, gente, a Sebrinha, muito fofinha. O pai dela tava ajudando ela a adesivar, deixa bem bonitinha. E ela toda feliz, gente, porque ela ama que dá pra trocar o olhinho, sabe? Daí dá pra deixar ele bravo, feliz. Ela fica encantada, até que o lanche dela em si chegou. Foi batatinha, hambúrguer, danoninho, água. Já que ela não toma suco, não é mesmo? E nem refri, tá, gente? Ela não gosta. E já que vocês estão vendo essa parte do vídeo, vai agora na sua geladeira se hidratar. Tem que beber água. Onde já se viu, não querendo beber água? Vai agora! Não foi ainda, vai! Voltamos à programação normal, gente. Eu tava filmando ali a Diva comendo. Quando chega uma seguidora nossa super fofa. E olha que linda, gente. Eu amo esse carinho que vocês têm por lá, gente. Eu sempre falo isso e sempre vou falar. Porque eu não imaginava na minha vida que um dia ia ter tantas pessoas que gostassem de mim e da Diva. Ela até brincou com uma fã, gente. Olha que fofinhas brincando de boneca. Só que aconteceu a parte triste, gente. No final, quando a gente foi embora, a Diva queria comer algodão doce. Porque tem aquelas máquinas, sabe? Que faz o algodão doce automaticamente. Só que eu e o pai da Diva, como pais dela, a gente também tem que dizer não algumas vezes. E a gente tem que se preparar pra o futuro, gente. Nós vamos receber muitos não na vida. Então, a gente já tem que aprender desde o início. Só que ela não ficou nem um pouco contente. Ela chorou muito. E a gente até ficou preocupado com ela, gente. A gente ia embora. Não íamos dar algodão doce pra ela. Já tava firme na minha cabeça isso, né? Até então, pra não mimar a Diva. Só que eu fiquei no carro tentando pagar o estacionamento do shopping, né? Eu pago pelo telefone mesmo. Só que não tava dando certo. Tava demorando muito. Então, ela ficou aqueles cinco minutos chorando. Então, eu e o pai dela decidimos voltar lá pra mim pagar o estacionamento do shopping. E dar o algodão pra essa menina. Vocês viram quanto ela ficou feliz? Isso, com certeza, foi uma exceção. Porque o pai dela ficou com medo dela ficar com febre. Alguma coisa assim. Por causa de ter vontade muito de alguma coisa, sabe? Porque sempre quando a gente vai lá, a gente diz não pra ela. Porque, gente, eu acho esse algodão doce muito ruim e caro. Mas, se ela gosta, fazer o quê, né? A gente mandou fazer pra ela. Gente, eu prefiro aqueles algodão doce tradicional mesmo, né? Do senhorzinho que vem buzinando. Sete reais, ó. Aquele é maravilhoso. Amo. A única coisa é que eu acho muito incrível uma máquina fazer sozinha um algodão doce. Eu acho muito fofinho os formatos que consegue fazer, sabe? De florzinha, coração. E, sendo bem sincera, a Diva ama. Então, tá tudo bem. Ela gosta dos formatos. Ela foi tentar pegar, daí eu peguei pra ela, porque ela não ia alcançar. E, no final, ela ficou toda feliz de ir pra casa com o doce dela. Só que, gente, ela chegou em casa derrotada. Já era, tipo, meia-noite. Ela tava dormindo no meu colo, tadinha. Nós já estávamos no elevador subindo pra nossa casa. E eu deixei ela um tempo no sofá. Mas, depois disso, eu já coloquei ela na cama. Gente, olha que bonitinha. Tirei aquela roupinha dela. E deixei ela dormir confortável. Ai, gente, eu não aguento. É nessa hora que eu me arrependo de ter chamado a atenção dela o dia todo tentando educar. Porque, sério, amolece meu coração. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlogzinho. Um beijo. E até o próximo vídeo, hein? Tchau. Não esquece de se inscrever e deixar o like.